Transit Arquitetura, patrocínio, Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa Home Design, BG Colchões, Casa e Revestimentos, Essenza Casa e Jardim, Casa Bonita e Elite Design. Assinada pelo decorador Décio Muniz, essa elegante área social foi desenvolvida especialmente para um novo apartamento de clientes que já conheciam o trabalho do decorador. Com dimensões amplas, o projeto de todo o imóvel foi entregue em apenas três meses e o living atualmente exibe uma decoração leve, luminosa e suave. Dá só uma olhada. Bom, para conhecer melhor esse projeto, agora então eu vou conversar com o decorador Décio Muniz. Bom, Décio, esse é um living muito agradável, muito suave e ele representa muito a admiração da cliente em relação ao teu trabalho, porque ela já conhecia o teu trabalho. Como é que foi estabelecida essa relação de confiança e como é que tu desenvolveu então essa proposta para essa família? A proposta foi assim, eu tenho uma loja de decoração já há oito anos e essa cliente já comprava comigo na loja esporadicamente algumas coisas. E ela fazia trabalho com outros profissionais em Porto Alegre, alguns já tinham trabalhado para ela e ela chegou à conclusão que ela gostava mesmo do meu trabalho, que tudo que ela via na minha loja ela gostava e adquiria com facilidade. E resolveu me chamar para fazer essa decoração, a qual eu me senti bastante orgulhoso de fazer, uma pessoa muito querida. E ela me deu ampla e total liberdade de passear por vários segmentos, vários produtos e ela ia comigo e ia aceitar minhas propostas. E foi um trabalho bastante divertido de fazer. Uma curiosidade é que ela estava de mudança para esse novo imóvel e o projeto foi desenvolvido em um curto espaço de tempo. É, na realidade quando ela comprou esse apartamento ela imediatamente havia vendido dela. Então ela tinha três meses para sair do apartamento e ela me contratou e disse, uma das coisas que eu quero saber é se tu vai poder executar esse trabalho nesse período de três meses porque eu tenho que entregar o apartamento. É uma coisa que eu já combinei com a construtora e tudo mais, com o cliente que comprou o apartamento. E eu disse que sim, apesar de estar nesse período comprometido com duas viagens. Então eu fiz em três meses, no meio de duas viagens, consegui fazer o apartamento e ela ficou super satisfeita. E com a mudança de apartamento, quais foram as solicitações para a mudança de estilo de vida e de decoração? Na realidade ela me pediu uma coisa, que ela queria um apartamento suave, que não tivesse tonalidades escuras. Ela me deu uma ampla liberdade de escolha de tecidos, de tonalidades, só que ela me pediu um requisito primordial, que não tivesse nada que deixasse o apartamento pesado, fosse feito com cores mais claras. O layout aqui é amplo, generoso, então temos diversos setores, ambientes bem realmente demarcados e com bastante espaço, móveis generosos. O living é bacana, é um living hoje que foi dividido em três ambientes, dois ambientes de estar e o jantar. Tem mais um estar íntimo separado. Então eu achei que deu uma possibilidade de fazer um apartamento bacana, bem distribuído e que atendesse as necessidades do casal. A mesa de jantar aqui é bastante ampla, para realmente comportar muitas pessoas, família que gosta de receber. A mesa de jantar já existia, era da cliente. E eu só adaptei algumas coisas, cadeiras, jantar, e dei uma repaginada nela. O interessante é que essa minha cliente já veio num apartamento de 550 metros quadrados, para um de 350, porque ela não via a necessidade de morar num apartamento tão grande, em função de ter só um filho. E eu acho que o casal também encerrou a fabricação de bebês. Então, na realidade, eles não queriam um apartamento tão grande, e que se sentisse assim, em lugar que não habitasse algumas peças do apartamento. E quando vieram para esse apartamento, eu consegui adaptar todos os móveis que ela já tinha do outro apartamento, e ainda tive que adquirir algumas peças a mais, para deixar esse apartamento, quer dizer que é uma área ampla. Não é um apartamento pequeno, é um apartamento bem amplo. Percebo muita sofisticação aqui, como é que foi a seleção dos móveis, acabamentos, enfim. Os produtos em si já foram garimpados, de acordo com o estilo do próprio cliente. Eu já conhecia um pouco da casa, da antiga casa da cliente, então eu não podia deixar nada a desejar do que eles já tinham. Então eu fui garimpando em algumas lojas, garimpei na GOB, na minha loja, fui vendo luminários mais modernos, para não deixar um ambiente tão clássico. Então eu misturei os lúces que eles já tinham, já alguma coisa de antiquário, com luminárias modernas. O cliente já tinha alguns tapetes bastante interessantes, bonitos, que eu não poderia me desfazer deles. Então eu também incorporei, no momento que eu escolhi a palheta de cores dos tecidos, já tentei deixar que tudo ficasse harmônico, em função do que eles já tinham. E o uso de espelhos, vidros, cristais, contribui também para essa leveza pretendida? Pois é, a parte do espelho tem um capítulo bem interessante. As pessoas sempre acham que eu uso espelho demais, porque eu tenho uma loja que trabalha com esse tipo de material e tal. Mas na realidade, muitas vezes, o cliente, ele mesmo me solicita, que foi o caso dessa minha cliente, ela ficava me induzindo a usar os produtos da minha loja, porque ela gosta desse tipo de produto. E eu também gosto, evidentemente, porque senão eu não trabalharia com isso. Mas eu queria até aproveitar esse momento para desmistificar isso. Na realidade, eu não só uso espelho e vidro por ter uma loja que trabalha com isso. Eu uso porque é uma tendência, porque as pessoas procuram muito por isso também, em função de achar o ambiente sofisticado, amplo, leve. Então, todos esses materiais que a gente usa, espelho e vidro, remete a isso. Aliás, o revestimento em espelho solucionou uma questão aqui, porque a família não queria uma churrasqueira. Então, foi inserida uma adega e a solução foi revesti-la em espelho. É, ali já foi uma sugestão minha. Eu achei que tinha a ver com o ambiente que estava sendo feito. E a cliente gostou e aderiu à minha ideia. Então, eu achei que ficou um resultado bastante interessante. Era uma churrasqueira. Como eles não fazem churrasco em casa, e tem uma área destinada a isso no próprio edifício, se quiser. Então, eu resolvi transformar aquele espaço em uma adega climatizada. E os revestimentos aqui são um capítulo à parte, né? É, na realidade, eu acho que o tecido em si, eu acho que é a alma da decoração. Assim, ele serve para deixar o ambiente mais aconchegante. Eu acho que o uso do tecido bem usado deixa o ambiente sofisticado. Ou remete também às coisas mais simples, porém dando um toque em cores, em texturas e tal. E aqui eu usei bastante tecido. Eu revesti todas as paredes do living, do estarinho, num ninho. Eu usei bastante tecido nobre, a maioria deles importados nas almofadas, nos estofados e tal. Eu acho que isso deixou o ambiente bastante sofisticado e diferenciado. E as cores, elas estão mais pontuadas nesses tecidos? Eu usei um pouco do seladon nas almofadas, que é esse tom de azul meio esverdeado, né? Que eu acho que é uma cor suave, que deixa o ambiente leve. E os sofás têm a base clara também. Então, eu acho que ficou uma proposta bastante interessante e a cliente ficou bastante satisfeita. A lareira, apesar do feitio tradicional, ela é uma lareira super moderna, né? Como foi desenvolver essa solução para um uso mais prático? O cliente não queria ter o trabalho de ficar colocando lenha na lareira e ficar fazendo fogo e tudo mais. Então, eu usamos lareira a gás. Eu acho que é uma lareira, um ambiente de lareira a gás e no outro é elétrica, né? Então, ele teve uma facilidade no uso, no manuseio da lareira, sem ficar se preocupando em fazer esse tipo de coisa. E a iluminação contribui para esses cenários todos? A iluminação é toda automatizada, né? Então, eu acho que é uma iluminação bem pontuada. Então, eles têm várias cenas que eles podem, assim, ou deixar a mente mais clara ou mais intimista, né? Isso aí é uma coisa que eu acho que tem que cada vez mais ser usado. Tá certo, Desce. Ficou muito agradável, muito suave, realmente. Adorei conhecer o projeto. Parabéns e muito obrigada. Obrigado, que agradeço. Se você tem planos de construir ou reformar e está em busca de arquitetos, engenheiros, e decoradores para realizar o seu projeto, acesse o transit-arquitetura.com.br e conheça a lista atualizada dos melhores profissionais desse mercado. Ah, e aproveite e curta também nossa página no Facebook. Nós voltamos em instantes, não saia daí. Transit-Arquitetura, patrocínio Gobi Novelli Macrovision Império Persa Home Design BG Colchões Casa E Revestimentos Essenza Casa e Jardim Casa Bonita E Elite Design Transit-Arquitetura Patrocínio Patrocínio Gobi Novelli Macrovision Império Persa Home Design BG Colchões Casa E Revestimentos Essenza Casa e Jardim Casa Bonita E Elite Design Música Adi C P P P D E Tchau, tchau.